O que é melhor não, essa senhora vai ficar olhando pro lado toda hora. Gente! Não, 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 não. Começa a andar pro barco assim. Gente, eu acabei de gravar um vídeo e fui desafiada pela minha filha a gravar outro vídeo contando uma história de cada filho meu quando era pequeno, cada um deles. Uma história estranha, uma história... Uma história estranha que aconteceu. Não, não é estranha, é engraçado, sei lá. Uma história estranha ou engraçado. Imagina que ela me fez lembrar, procurar aqui nos meus arquivos. Eu fiquei vasculhando os meus arquivos. Pra encontrar uma história pra cada um do que aconteceu. Claro, tem várias histórias. Pra encontrar uma história pra cada um, é pra encontrar uma história de cada um, né? Ela me desafiou. E eu tenho que falar. Começando do mais velho, David. O David, quando ele tinha, eu creio que cinco anos, eu trabalhava fora e ele ficava com a minha mãe. A vovó tomava conta. O menino, que era terrível o menino. Ele não ficava quieto de jeito nenhum. E, certa vez, eu chego do trabalho e estalar o meu filho com o braço pendurado. Não lembro agora se era o braço direito, se era o braço esquerdo, porque eu tava com o braço pendurado. E eu tinha que levar ele pro médico. Imagine o que que esse menino tinha feito. Minha mãe tinha comprado cinco sacos de cimento. Tava lá no canto, cinco sacos de cimento. E o menino inventa de colocar uma toalha, um pano, não sei, no pescoço e cismou que era o super-homem. O quê? Imagine só. O David me sobe em cima de cinco sacos de cimento e pula pra voar. O que que aconteceu? Voou pro chão. A lei da física, né? Ele... Aí, quando cheguei em casa, tava com o braço pendurado. Tive que sair, levar pro médico. Chega lá, como era... Na época não era surda, na época era INPS. Pronto-socorro, INPS. Chega lá, médico pra pobre. Aí colocaram uma faixa, uma faixa assim, pra segurar o braço dele. Só que eu vi que não ia servir de nada aquela faixa. Aqui o menino ia crescer com essa deficiência. O braço não ia chegar no lugar. Ele ia crescer com aquela deficiência. Porque ele perdeu o jogo do braço aqui. E aí, no outro dia, eu tive que levar e atravessar... Eu morava em São Paulo, na Vida Albertina. Tive que atravessar São Paulo do outro lado, pra Santa Marta, no convênio. E lá, colocaram nele uma faixa 8, pra chegar a cravícula no lugar. Porque ele tinha... A cravícula dele tinha saído do lugar e precisava da faixa 8. E aí ele ficou, acho que mais de 20 dias com essa faixa 8, pra chegar a cravícula no lugar. Se eu não tivesse feito isso, o meu filho tinha crescido deficiente. O braço não ia chegar no lugar. Ou ia... Sei lá, ele ia crescer com essa deficiência. E aí, foi o que acontecia. Já a Elane, a filha do meio, tem várias histórias, porque ela também não era muito fácil. Várias histórias a respeito dela. Quando nós chegamos aqui, eu tive que procurar um arquivo pra encontrar essa história, né? Quando nós chegamos pra cá, quando nós viemos de São Paulo pra aqui, pra Betinho... Ela tava... acho que... Tava com 8 anos, parece. E, certa vez, ela inventou de fazer uma cocada. Ih, rapaz... Ninguém viu. A gente não viu o que ela tava fazendo. Ela fez a cocada. Aí, serviu a todos nós aquela cocada que ela fez. E aí, quando a gente tava comendo, eu perguntei pra ela... Oi, Elane, eu não tenho aonde ralar coco. Como você ralou esse coco pra fazer essa cocada? Aí, ela respondeu assim, ó... Que nojo! Não dava pra vomitar mais, né? Porque já tinha passado... Aí, o que a gente só fez rir? Porque já tava tudo pra dentro mesmo, aí... Imagina só! Ela mastigou todo o coco. E, olha, nem era... Nem era o coco da Bahia, não. Eram uns coquinhos aqui. Sabe aqueles coquinhos redondos? Eu esqueci o nome do coco. Ele é assim. Tem muito aqui, Betinho. Tem muito. Mais ou menos assim. E ela pegou aqueles cocos. Era muito coco, né? Ela quebrou o coco. Mastigou o coco. E fez cocada pra nós. Foi uma festa! Cocada! Ralada nos dentes. E a Alice, que é a mais nova. Tá aqui na minha frente. Foi difícil encontrar uma pra ela, porque ela sempre foi a sossegada da família. A quietinha. Não. Sempre foi a quietinha. Sempre foi a quietinha. Na família, não. Fora da família, né? Ela sempre foi a quietinha. Não. Na família, não era, não. Ó, quer dizer, eu não sou, não. Mas fora da família, eu sou. Tá vendo, Betinho? Tô linda. Tentando. Tentando. Aí... Qual era a história? Vamos esquecer. Beleza! Tá vendo que eu esqueci. Papai! Papai! A terceira, aconteceu uma viagem que eu tava fazendo pra Jaú. Pra casa da minha filha, mais ou menos, né? Não, não. A do meio. Casa da minha filha do meio, que mora em Jaú. Então, é... São, acho que, doze horas daqui, lá na casa da minha filha. Tem várias paradas. Nem sei quantas paradas. Porque quando a gente vai pra São Paulo, são apenas três paradas. Mas pra ir pra Jaú, são várias. Porque o ônibus é de... Acho que eles... Se não me engano, é de Sete Lagoas a Campo Grande. Eu acho que é isso mesmo. Sete Lagoas a Campo Grande. Então, ele tem muitas paradas. E tem uma parada, se não me engano, é em Bauru. Eu não tenho bem certeza. Mas é em Bauru essa parada. Era a primeira vez que a gente estava indo. E aí, nessa parada, é uma parada que... Troca de motorista. É uma parada que é lanchonete, banheiro. E também enche o tanque. Acaba de encher o tanque do ônibus. Pra seguir pra Campo Grande. E aí, eu perguntei pra ela se ela queria ir comigo. Se ela queria descer comigo. Ela disse que não. Queria ficar no ônibus. Beleza. Deixei ela no ônibus. E fui. Quando eu voltei, o ônibus não estava no lugar. Eu procurei do lado. Mas eu fiquei. Tinha algum passageiro lá. E aí, a gente estava todo mundo esperando, né? O ônibus. O ônibus tinha dado a volta. E foi trocar de motorista. E encher o tanque do ônibus. Aí, beleza. Fiquei lá esperando. Quando o motorista veio. O outro motorista veio. Encostou o ônibus. Eu entrei. Aí, de cara. Eu olhei pra ela assim. Ela parecia. Não parecia estar preocupada. E eu achei estranho, né? Porque qualquer coisa. Ela já faz um fusoê de nada. Já. Nossa. É um pavor, sabe? Aí, fiquei quieta, né? Perguntei. Tá tudo bem? Tá. Tá tudo bem. Beleza. Fomos embora. Fomos lá. Na casa da minha filha. Voltamos. Depois de um tempo. Aí, que ela veio se abrir comigo. Aí, ela falou. Você lembra? Que eu fiquei no ônibus e tal. Não lembro. Eu sei que aconteceu alguma coisa. Aí, ela disse. Quando o motorista foi sair com o ônibus. Ele fechou a porta. Que ele foi sair com o ônibus. Eu levantei. Isso. Empurrei a porta. A minha mãe tá ficando. Ele falou. Calma, moça. Eu só vou dar a volta. Pensou. Calma, moça. Eu só vou dar a volta. Calma, moça. Calma, moça. E aí, é isso aí, gente. Olha. Isso aí é a história dos meus filhos. Né? Cada um tem o seu. Cada um tem a sua história, né? Então, gente. E você que gostou da história, aí deixa o seu like. Tá bom? Você que não é inscrito no canal, se inscreve. E ativa o sininho da notificação. Pra você saber quanto eu vou postar o vídeo. Tá bom? E eu espero que de agora pra frente eu vou estar sempre postando. Entendeu? E eu estou aqui derretendo. Não sei se vocês percebem, né? Porque tá um calor. Tá um calor que você nem imagina. E aí, gente. Olha. Tchau. Até o próximo vídeo.